Será que o Rodrigo consegue bater o recorde e fazer a maior mola existente, Rodrigo? Eu, como... Assim, você acha bonito, né, separado? Eu acho. As cores, assim... Oh, e essas cores são muito bonitinhas, assim. Um branco, um rosinho... Ah, mas eu acho que aqui vai ficar tudo colorido. Quando pega mais, assim, fica colorido? É, acho que... Eu acho que ele vai pegar tudo em cores. É. Mas, tipo... Você estragou meu... Ih, Rodrigo... Não, calma, calma. Ai, meu Deus. A gente vai ganhar pra perder. Vai. Tá. Mas a gente ganhou mais do que perdeu. Mais do que perdeu, porque você ganhou nove e você perde quatro, teoricamente. Não, quatro, dois, peraí. Gente, ele falou que ia ser a maior mola. Prometeu e entregou, né? Eu disse. Vamos ver, né? Eu disse. Tá bom, já que o Rodrigo disse, vamos ver se ele disse, tá dito. Vamos ver, vamos ver. Seis. Mas eu fui melhor.